Depois de colidas, as azeitonas são trazidas em cestos de burros de carga diretamente para a prensagem, como vemos aqui. Um processo chamado Beid Rabat. Veja como elas estão sendo esvaziadas dentro desse esmagador. As azeitonas são feitas de um terço de água, um terço de polpa e um terço de óleo. E o que nós queremos obter é o óleo. A primeira coisa a ser feita é esmagar tudo até formar uma massa. E isso é feito com uma enorme roda de pedra que vai passando sobre as azeitonas, triturando e esmagando tudo. Quando a massa está muito quente, coloca-se um pouco de água fria. No final, a massa obtida é colocada em várias cestas que, por sua vez, são colocadas em prensas empilhadas no chão. Com a ajuda de pesos que pressionam as cestas, o azeite de oliva começa a fluir pelos poros das cestas e se consegue o óleo mais precioso conhecido como azeite virgem, um óleo que era usado para unção e sacrifícios no templo. Um segundo tipo de óleo era usado para lamparinas, para cozinhar e outras utilidades. No local denominado Getsemane, que quer dizer prensa do óleo, nos recordamos do que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, que passou por um terrível sofrimento. Da mesma maneira como o óleo precioso flui das cestas, Jesus teve seu sangue escorrendo da testa ao se entregar ao Pai. Vamos ver a seguir como as casas eram construídas em Nazaré.